Guerra em Gaza é o nosso outro assunto de hoje. Antes, meu boa noite aos participantes da nossa roda, começando aqui pela minha direita por Hussein Kalut. Boa noite, Hussein, obrigado pela participação, pesquisador de Harvard. Lourival Santana ao nosso lado mais uma vez e Caio Junqueira igualmente. Boa noite, Caio. Vamos à guerra. As forças de defesa israelenses dizem que já atingiram 300 alvos que identificou a inteligência israelense são ligados ao Hamas. Uma análise de imagens de satélite revela detalhes do que até aqui têm sido as operações por terra por Israel. Israel dá poucos detalhes sobre a operação por terra, mas imagens de satélites analisadas pelo do New York Times mostram o caminho das tropas. É possível ver os vários pontos na fronteira por onde os veículos avançaram, entre o norte de Gaza e a costa do mar Mediterrâneo. As marcas da passagem do exército avançam pela praia e em meio a áreas agrícolas. Nesta foto, os retângulos mostram uma concentração de veículos que podem ser blindados ou tanques, segundo a publicação. Os círculos indicam pontos atingidos por bombardeios que aconteceram antes da incursão e devastaram o norte de Gaza. Na comparação com outubro de 2021, ao lado esquerdo, é possível ver terras produtivas que foram destruídas para agrupar os blindados na região de Al-Qarama. As Forças de Defesa de Israel dizem que a operação por terra já atingiu 300 alvos, incluindo locais de lançamento de foguetes, postos de observação do Hamas e estruturas subterrâneas do grupo islâmico. A Força Aérea continua atuando e divulgou este vídeo. Disse que o ataque matou um dos altos líderes responsáveis pelo ataque terrorista em 7 de outubro em Israel, que deixou 1.400 mortos. Nas redes sociais, as Forças de Defesa disseram que o alvo, Ibrahim Biari, era comandante do Batalhão Central de Jabalia. A região do mobardeio é a mesma onde ficava um campo de refugiados. A autoridade de Gaza dizem que 50 pessoas morreram. Mesmo sob a intensa contra-ofensiva, o Hamas continua com capacidade para lançar foguetes sobre cidades israelenses. O grupo islâmico também divulgou um vídeo que mostra a preparação e o lançamento de torpedos no mar. Não é possível verificar quando nem onde o vídeo foi gravado. Na Cisjordânia, tropas israelenses destruíram nesta terça-feira a casa do comandante exilado do Hamas, Salé al-Arore. O imóvel estava vazio. A tensão também aumenta fora dos territórios palestinos. Os hutis, grupo armado pelo Irã no Iêmen, dizem ter lançado mísseis no Mar Vermelho em direção a Israel. O Ministério da Defesa confirmou que usou o sistema de defesa aéreo Arrow pela primeira vez para interceptar com sucesso um disparo. indicando que os hutis usaram o míssil mais avançado e de longo alcance na tentativa de ataque. Jatos israelenses também interceptaram o que Israel chamou de ameaças aéreas. Em uma audiência na Comissão de Segurança do Senado americano, o diretor do FBI, Christopher Wray, alertou para o aumento da ameaça terrorista nos Estados Unidos e no mundo. Nós assessamos que as ações do Hamas e dos seus alunos vão servir como inspiração, os likes das quais não temos visto desde que o ISIS lançou o seu califato há alguns anos. Sim, deixa eu começar pelo aspecto da operação militar israelense por terra em Gaza. Tanto a análise de fotos fornecidas por sistemas comerciais de monitoramento por satélite, quanto a interpretação delas e particularmente os vídeos agora desse ataque de hoje, ali no campo de refugiados ao norte da faixa de Gaza, demonstra por parte dos israelenses uma decisão de ir em frente no combate urbano, custe o que custar. Ou é possível detectar a partir das operações militares, o que se sabe até agora, a gente só sabe o que a gente tem de fora, que há algum tipo de contenção nessa operação? William, eu não creio que há uma possibilidade de contenção, porque eles fizeram uma preparação que caminha em três direções. Primeiro, cobertura diplomática que pudesse sustentar de início até o final, blindar a capacidade operacional, custe o que custar, apesar de levar à perda e à vitimização de civis dos dois lados. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o governo de Israel e as suas forças de defesa, eles partiram para a segunda fase da operação militar. Essa segunda fase é a fase mais complexa, que é a invasão terrestre. E a invasão terrestre, ela é também acompanhada de bombardeios mais agudos. E esses bombardeios são mais letais para facilitar a entrada de forma mais eficiente da infantaria. Isso significa que a infantaria não pode estar exposta a alto risco. Tem que minimizar o risco. Então, nesse sentido, não creio eu que eles irão recuar. Mas, o terceiro ponto é que não há possibilidade de cessar fogo. Eles não querem que haja um cessar fogo. Porque um cessar fogo significa, literalmente, interromper as operações militares. E interromper as operações militares significa dar espaço para o Hamas se organizar, significa dar espaço para que haja uma pressão internacional e isso eles não desejam. Vamos pegar esse aspecto, então, agora, Lourival. Em que medida, seguindo o raciocínio que o Hussein começou a elaborar, em que medida a capacidade de articulação dos países que apoiam Israel tem sido exitosa nesse sentido, de evitar que as operações militares sejam subordinadas a decisões diplomáticas? Bem, houve essa blindagem no Conselho de Segurança. De fato, os Estados Unidos vetaram a proposta de resolução brasileira que pediam cessar fogo. Então, é nesse sentido que houve esse guarda-chuva diplomático. Simultaneamente, os Estados Unidos e o Reino Unido, que também tem, ambos têm, né, forças de batalha naval lá no Mediterrâneo Oriental para apoiar Israel, eles estão publicamente pressionando Israel para evitar mortes de civis. E isso no mais alto nível. Joe Biden e Rishi Sunak estão fazendo isso publicamente. Por quê? Exatamente porque eles estão politicamente envolvidos nessa equação. Quer dizer, o nome deles, desses países, a reputação dessas democracias está vinculada ao que essa outra democracia que a Israel está fazendo. E a China e a Rússia estão aproveitando esse momento para demonstrar que as democracias não têm uma superioridade moral, né? E a clivagem é evidente. Nos países árabes e nos países árabes não existem democracias, né? O Iraque é um Estado, um governo disfuncional. O Líbano também. E a Líbia é um Estado falido, né? E o resto são ditaduras. A Síria desintegrou. A Síria também, mas é uma ditadura também. Então, assim, ali Israel está representando o mundo democrático e está destruindo gás e matando crianças e mulheres. Então, isso é uma oportunidade excelente para a China e a Rússia e o Ocidente está pagando um preço alto por isso. Caio, a diplomacia brasileira se empenhou nesse mês em que o Brasil ocupou, de forma rotativa, a presidência dos Conselhos de Segurança das Nações Unidas, se empenhou fortemente por um cessar-fogo. Inicialmente se falava de corredores humanitários, de uma trégua humanitária e depois isso evoluiu para a tentativa de obtenção de, como o chanceler Mauro Vieira disse hoje, de um consenso sobre cessar-fogo. Não deu certo. O que a diplomacia brasileira tem como alvo agora? Bom, eu falei hoje à tarde em Nova York, lá na ONU, com diplomatas brasileiros. Qual que é o próximo foco? É da andamento, é da seguimento. Eles têm uma expectativa de que a China, na presidência do Conselho, irá dar curso ao texto que vem sendo construído. Esse texto hoje quase circulou, mas ele vai circular amanhã. Tinha questão hoje, pelo que me relataram diplomatas brasileiros lá em Nova York, do fuso horário, porque os russos e os chineses precisavam fazer consultas aos chefes de Estado. E também teve um factual muito grande da guerra, o Iêmen lançando foguetes rumo a Israel e também a questão própria humanitária lá em Gaza. Então, isso acabou atrapalhando um pouco. Mas a partir de amanhã, o Mauro Vieira volta, ele tem um evento no Rio, a gente comentou sobre isso, inclusive um evento do MTCR, do Regime de Controle de Mísseis. Mas o texto que o Brasil estava construindo nos últimos dias, junto com o E-10, como os diplomatas lá chamam os 10 membros rotativos do Conselho de Segurança, deve circular amanhã. E pelo que eu senti ali no entorno do Mauro Vieira, do chanceler, uma expectativa de talvez ser votado na semana que vem. Senti muito uma bronca, vamos dizer assim, com os americanos principalmente. Eles acham que a diplomacia brasileira, me relatando que dentro desse E-10, avaliam que os americanos perderam a oportunidade na primeira votação de apreciar um texto, segundo os diplomatas brasileiros, razoáveis. E a votação na Assembleia Geral da ONU da resolução dos países árabes, os diplomatas brasileiros acham que subiu um pouco o nível desse texto que vai circular a partir de amanhã, pressionando ainda mais os americanos. Eu acho muito difícil, porque para aprovar essa resolução, os Estados Unidos ou votam a favor ou terão que se abster. E esse texto, obviamente, ele vai indicar o quê? Ainda que inclua o direito de defesa de Israel, ele terá que inclua o quê? Um cessar-fogo, um corredor humanitário, que na verdade um corredor humanitário é quase que um cessar-fogo indireto, entende? Porque vai garantir uma faixa de exclusão livre de conflito, em que pode por ela passar qualquer coisa, cujo Israel não estará de acordo e quem irá fiscalizá-la. Então, sendo bem... A não ser que se encarasse o corredor humanitário em sentido muito estrito, como aconteceu recentemente na guerra da Ucrânia. Pois é. Na qual, por algumas horas apenas, se abria a possibilidade de pessoas dentro de cidades sob bombardeio de saírem de lá. Mas era por algumas horas e era muito localizado. Pois é. E ali só tem uma passagem para o Egito. Aí tem que combinar com os egípcios. E a situação para combinar isso com os egípcios é um pouco mais complexa, porque eles podem ter infiltrações também de agentes do Hamas, que são ligados à irmandade muçulmana. Então, é um cenário um pouco complexo. Eu não vejo Israel querendo, ainda que se inclua o direito de defesa, que é uma demanda americana, israelense e britânica, ainda que se inclua isso, eles querendo um cessar-fogo ou um corredor humanitário. Eles não querem. Então, eu acho que os Estados Unidos não estão, na minha avaliação, preocupados, nesse momento, com o resultado da votação no Conselho de Segurança. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, sobre esse aspecto, quando o Estado de Israel decidiu efetuar essa operação militar, eles decidiram secundar essa operação militar, deslocando frotas navais, porta-aviões para o Mediterrâneo para impor um poder desuasório. De que? Se os iranianos, russos, Hezbollah, interferirem numa escala acima daquilo que eles entendem como aceitável, eles vão entrar no conflito. E isso é o que chama mutual deterrence power, poder de desuasão mútua. Eu vou entrar no conflito. Pois bem, qual é a contrarresposta iraniana? Empregar os Ruts para lançarem mísseis do Iêmen contra Israel, mas que são interceptados. Então, é uma contrarresposta desuasória de baixo impacto. Nesse momento, Lourival, quando a gente olha e todos nós nos perguntamos, e a gente vem fazendo essa pergunta a nós mesmos e todo mundo que está analisando esse conflito também, qual é a probabilidade de expansão dele? Qual é a possibilidade que isso se concretize? Não é a primeira vez que os Ruts tentam atacar, já 10 dias atrás já foram interceptados, no caso, por navios americanos. Agora, pode-se dizer que o tipo de atrito entre Hezbollah e Israel, o tipo de mobilização das milícias, todas elas bancadas pelo Irã na região inteira, pegando o norte do Iraque, pegando a Síria, encontrou um ponto de equilíbrio, esse perigo aumentou ou diminuiu agora que Israel está dentro de Gaza? Eu acho que esse perigo está aumentando e hoje foi um dia tenso. Esse ataque ao campo de refugiados de Jabalia repercutiu muito no mundo árabe e muçulmano, porque os refugiados são uma coisa muito simbólica. Eles estão ali, desde os antepassados deles, chegaram lá em 1948, na faixa de Gaza, expulsos por Israel, quando os árabes não aceitaram o Estado de Israel, não aceitaram a partilha desenhada pelos britânicos em 1947 e aprovada pela ONU. E isso é uma dor que existe no mundo árabe e muçulmano, os refugiados que deixaram suas terras e agora são pressionados a fazer isso de novo. Só não fizeram porque o Egito não deixou, não é verdade? Então, assim, isso gera muita sensibilidade e o Hezbollah, ele tende a atender como um grupo financiado, não só pelo Irã, mas apoiado também no mundo árabe e outros grupos também. Esses grupos vivem de financiamento, de doações e tudo isso tem ligação com a opinião pública, com a rua árabe e também com a rua persa, nesse caso, com o bazar persa. Então, assim, acho que Israel está tomando uma medida para evitar, para diminuir esse risco, que é fazer a incursão, como a gente havia acreditado que poderia acontecer, uma incursão gradual, incremental, exatamente porque se Israel investe energia demais nessa invasão, ela é vista como vulnerável. Então, acho que, qual é então a equação? O Hezbollah pode querer atacar Israel para infringir o máximo dano sobre Israel, mas sem que o Hezbollah seja destruído no processo, porque isso não interessa ao Irã, que tem pela frente uma agenda de um programa nuclear e quer que o Hezbollah tenha poder de suas ordens sobre Israel, que pretende atacar o Irã quando a bomba nuclear se materializar. Caio, quando a gente vê a posição do Brasil em relação ao conflito, a gente percebe, ou pelo menos a manifestada intenção do presidente da República de conversar com todo mundo, continua? Acho que o Brasil teve um choque de realidade, se a gente comparar o começo do conflito, os primeiros dias que se seguiram, um certo oba-oba, até uma expectativa muito grande, vamos retirar os brasileiros como se fosse uma missão muito fácil. Eu me lembro, fazer um paralelo aqui, não tem muito a ver, mas vocês vão compreender. Lembra quando o Brasil, o governo Bolsonaro foi atrás da vacina na Índia, queria pintar o avião, adesivar o avião, fazer uma festa e tal? No primeiro momento, para a retirada dos brasileiros, foi meio nesse sentido, e foi caindo na real aos poucos. Ou seja, ontem mesmo eu relatei aqui a conversa que eu tive com o embaixador do Brasil no Egito, Paulinho Caiavalho, um embaixador muito experiente, dizendo, olha, não tem prazo para retirar esses brasileiros. Então o Brasil caiu um pouco na real ali, que não é tão simples tirar, e caiu na real também com a questão do Conselho de Segurança. Não que o Brasil fez o possível ali, né? Eu até acho que foi, trabalhou, deslocou o chanceler até lá, mas foi caindo na real no passar do tempo. Acho que hoje a diplomacia brasileira saca que esse jogo não é muito para o Brasil jogar. Finalmente. Caiu na real porque compreenderam que a megalomania nesse jogo não funciona. E aí é importante o realismo político é o que impera nas relações internacionais no conflito dessa magnitude e dessa profundidade. Portanto, fazer um carnaval pré-empetório, achar que vai se repatriar os brasileiros num contexto de altíssima complexidade e sair pressionando e chantageando e ligando para os atores equivocados, não vai funcionar. Porque o que aconteceu? O assessor internacional do presidente da República, Celso Amorim, ligou para os interlocutores errados. Ele falou com o Irã? Falou com a Turquia, falou com a Liga Árabe, além dos iranianos e com a China. Só para esclarecimento do público. É isso. Por que está errado falar com eles na sua interpretação? Na minha interpretação, não são esses os atores que iriam unlock, ou seja, destravar o processo de liberação dos brasileiros. Quem tem interlocução para liberar os brasileiros com Israel, primeiro, se tiver que buscar, primeiro, são os americanos, não são os chineses. Segundo, se for olhar no mundo árabe, serão os egípcios e os cátaris. Quem negociou a liberação dos americanos, ou dos cidadãos de dupla nacionalidade americana e israelenses que são judeus, foram os cátaris, cujo governo Israel agradeceu a intermediação cátare. Então, o Brasil tinha que ter buscado o Catar, buscado o Egito, isso eu disse, eu disse isso aqui, contigo. Então, tinha que ter buscado esses atores para conseguir. Então, o Brasil apertou as teclas erradas. Esse é o problema. E aí, foi e caiu na real. Bom, depois, a posteriori, tentou corrigir a rota, que foi a tentativa de conversar com o Egito. E depois, buscou uma aproximação, um diálogo com o Catar. Mas, o dano já estava feito. Eu não sei quanto a declaração feita hoje pelo presidente da República, comparando o conflito em Gaza, uma briga de casal, ele fez isso hoje no final do dia, anunciar um programa de amparo a órfãos de famílias nos quais foi cometido feminicídio, ele fez essa comparação. Ou é uma briga de casal, é melhor sentar e negociar. Talvez, funcione para uma parte do público interno. No público externo, muita gente vai coçar a cabeça e perguntar se ele está sério a respeito disso. A comparação é completamente absurda no caso de um conflito com essa ramificação, essa abrangência e essa, digamos, perspectiva histórica que ele tem. Comparar esse conflito no Oriente Médio a uma briga de casal é simplesmente um absurdo. É para baixo de conversa de botiquim. Agora, há um aspecto importante aí, de hoje à tarde, Lourival, que eu queria colocar a apreciação de vocês, que é o que aconteceu lá em Washington. O novo speaker na House of Representatives atrapalhou consideravelmente o pedido do Biden de ajuda para as guerras da Ucrânia e de Israel e praticamente limitou ou a uma ou a outra e colocou a House of Representatives em rota de colisão contra o Senado, onde uma maioria democrata inicialmente se supunha que apoiaria esses pedidos consideráveis do Biden, mais de 100 bilhões de dólares, para sustentar a ajuda. Bilhões, é o que eu falei melhor? Acho que sim. Perdão, é bilhões que eu queria, porque eu tinha pensado, desculpe. Mais de 100 bilhões de dólares de ajuda para essas guerras. Sim. Como é que fica o Biden agora diante disso? 60 para a Ucrânia e 14 para Israel e aí depois tem dinheiro também para Taiwan, para a fronteira sul, questão da imigração e o Pacífico, né? Era esperado isso, a gente falou disso no WW Especial, que o Mike Johnson é um trumpista radical, né? E o Trump não gosta do Netanyahu por uma razão absolutamente prosaica, que é que o Netanyahu reconheceu a vitória de Joe Biden na eleição. E isso tornou o Netanyahu um inimigo do Trump e o Trump culpou o Netanyahu pelos ataques do Hamas no dia 7 de outubro. Então, os republicanos já estavam, essa ala do Partido Republicano, que é a mega, a Make America Great Again, já estavam resistindo à ajuda à Ucrânia. 60 bi desses 100 que você falou. Aí entra esse ruído Netanyahu, então, e mais toda a retórica de conservadorismo fiscal dessa ala do Partido Republicano, dessa ala extrema. Então, e mais ainda o desejo de enfraquecer a liderança de Joe Biden, de mais adiante alegar, depois que o eleitor tiver esquecido que foi o Mike Johnson que fez isso, alegar que o Biden abandonou Israel, enfim, fazer tudo o que os políticos fazem. Então, era esperado isso e isso realmente traz um problema de credibilidade para os Estados Unidos e acho que afeta o aparente plano do Joe Biden, que poderia ser executado depois, numa eventual reeleição dele, de tentar, mais uma vez, trazer à tona aquilo que só os Estados Unidos, historicamente, são capazes de fazer, que é discutir a criação de um Estado palestino. Para terminar, Roussein, nós temos pouco menos de um minuto. Biden sai enfraquecido neste momento, diante de um lado do desafio da operação terrestre em Gaza e da questão política doméstica americana? Ele está numa situação muito complicada. Ele não tinha como não apoiar o Estado de Israel diante do processo eleitoral americano. Se ele não apoiasse, ele perderia a eleição ou sequer entraria já derrotado na eleição. Não quer dizer que ele vai ganhar, mas já entraria derrotado. Então, ele não teve condição. Ponto. Agora, o dano causado por Israel à vida de civis palestinos como efeito colateral da operação militar, obviamente que coloca o Biden nas cordas, coloca ele sob pressão. E ele, como o Lourival mencionou, fica sob pressão e tem que dar explicações e tem que pedir moderação. Mas ele não tem outra opção também, a não ser pedir moderação. Mas essa moderação que ele pede, na verdade, seja ela pública, mas ele jamais vai deixar de cumprir com a estratégia de apoiar integralmente o Estado de Israel e de focar na eleição dele, que isso é objetivo para o impetório. O Senka Lutz, pesquisador de Harvard, obrigado pela participação aqui no WWB. Prazer. Igualmente, Lourival, obrigado pela participação. Boa noite. O Caio continua. A gente vai para o intervalo. Na volta, Lula não quer cortar gastos e indica que pode rever a meta fiscal de 2024. Até já.